A Força Aérea Brasileira está se preparando para realizar o primeiro teste de voo do motor aeronáutico hipersônico da aeronave 14X. Desde o último mês de novembro, a FAB tem enviado componentes para o centro de lançamento de Alcântara, onde serão realizados os testes. A operação de teste do motor foi batizada de Operação Cruzeiro, e seus resultados irão ditar o norte dos próximos passos do programa do 14X. Além do motor hipersônico, o projeto Propulsão Hipersônica 14X, prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, onde o motor será instalado. Batizado de 14X, em homenagem ao 14 Bis, a aeronave empregará o conceito de Wainville Wider, no qual uma onda de choque gerada abaixo dele, em razão de sua alta velocidade, lhe concede sustentação. É como se durante o voo, o veículo surfasse na onda provocada por ele próprio. O 14X, é um projeto de uma aeronave não tripulada, capaz de atingir velocidades hipersônicas. Começou a ser desenvolvido em 2007. A aeronave será capaz de atingir até 12 mil quilômetros por hora, e terá o tamanho máximo de até 4 metros. As aplicações práticas de uma aeronave hipersônica são bastante variadas. Sendo considerada um dos meios mais eficientes de acesso ao espaço para um futuro próximo, podendo ser utilizada para colocar satélites em órbita, e fazer voos suborbitais. Além disso, essa tecnologia pode ser usada em outras áreas, como por exemplo, mísseis intercontinentais. Obrigado.